Vamos dar um rolê, um sebo, desculpe a poeira, do meu amigo Lombardia, importante locutor, que largou a carreira pra vender uns livros. Tem uns livros daora, mano, isso aqui eu comprei ali. Vamos, tio, passear? A gente desistiu de filmar o caso e tive que filmar aqui. Você aceita o negrone? É, agora eu não posso, cara, porque meu filho tá chegando. Ah, um negrone eu até aceito. Você não tá uma bosta por causa da rua? Não, foda-se, né? Não sou eu uma bosta. Um só pra ir buscar o filho no local. Tá bom, um só e depois eu vou ver o jogo do Palmeiras, né? Ah, então toma dois, cara. Não, não, só um. Bonito esse copo, hein? É, um, isso é um muito simples, esse é o copo onde a gente vai preparar. A gente vai usar coisa boa pra você. Preparar o italiano. Matinho em rosto, italiano. Um matinho em rosto nacional, a base. Italiano é ótimo. Um bonzinho. Nossa, a sua lancheira veio bem preparada. Porra, é você, né, cara? Vou postar uma foto sua fazendo negrone. Sempre. Eu trouxe até o preço de laranja Bahia. O que você achou, deixar de ser notícia, pra você falta? Ah, eu achei desconfortável. É? Desconfortável, é. O que você achou de te chamar de sumeria de livro, cara? Conselhista, filho da puta. Ou não? Você achou legal? Cara, assim, na verdade, cada um chama o meu trabalho do que quiser, né? O que eu cansei de explicar é que o que eu inventei aqui não é nenhuma novidade, né? Uma livraria de bairro sempre existiu, só que elas foram desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo e fumiram, né? Porque o mundo virou mega, né? Mega evento, mega loja, mega show. E aí, a minha ideia foi resgatar um pouco esse comércio de rua pequeno, onde o cara pode chegar na loja, conversar com o dono, pedir uma indicação de livro, né? Sim, sim. Então, assim, meio... Essa é a ideia. Então, assim, quando o cara fala assim, ah, você faz curadoria, você faz edição, você faz... O que você faz? Eu falo, não, na verdade, eu simplesmente pego livros da estante que eu acho que combinam com você ou que eu acho que combinam com o teu gosto e te ofereço, entendeu? Coisas que os livreiros faziam na... Livreiro, né? É. Coisa que tá assumindo. Saúde. Saúde. Ó, tem até a boné bonita, né? Ó, elas não tão bebendo, né? É, elas falaram que não quero. Não, não. Não, obrigada. Nossa, delicioso. Parabéns. Realmente. Ó. Tudo bem que os ingredientes são bons e você prepara um bom drink, mas o copo pesado assim, não é, Júlio? É, no... Pra harmonizar com o ambiente antigo, né? Como eu chamo isso? É bico de jaca, né? É. Né? É. Mas você pensa em voltar para o jornalismo? Não, acho que essa minha saída, eu acho que, pra mim, é irreversível, né? Tipo, eu acho que não cabe mais o tipo de, assim, primeiro que eu já tô velho, né? E segundo que, é, é... Quanto tempo você demorou pra você andar, né? Ah, eu tava no Yahoo ainda, no... Acho que foi uns oito meses, mais ou menos. Porra, a minha demorou quatro anos, assim, tá metade da sua. Hahahaha 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 Pelo menos o ano tá parecendo o velho do Rio, eu não. Hahahaha Hahahaha Minha barba é super ralinha, é cheio de fara. A gente faz uma boa dupla, eu acho. Posso, posso. Por que que você acha que essa bebida virou moda, de repente, assim? Hahahaha Quer dizer, era uma bebida que nossos pais tomavam e ninguém falava nelas. É, né? Eu teria que preferir beber meu pai. Você acha que teve um lobby da indústria? Hahahaha Não, não. De bebida? Hahahaha Hahahaha A Capara começou a fazer isso, ano passado super atrasado. Hahahaha Pego na internet, acho que era bonita pra foto. Hahahaha 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 Valdívia Ah, tweet do Valdívia. O Valdívia é um cara que acho que já devia estar longe do Palmeiras faz tempo, né? Então ele não é muito, ele não lida muito bem com redes sociais, né? Então... Com bola também não, né? Com bola ele até lida, o problema é que ele joga um jogo e fica fora seis, né? Então assim, é muito... E lida bem com médicos, né? É um luxo muito grande manter um cara com o salário dele no time, entendeu? Então assim, eu acho que o casamento já acabou, né? Assim, o... Você acha que ele se machuca nem o propósito? Que ele faz pouco bola? Não, eu acho que ele é um cara descuidado, assim, sabe? Eu acho que ele tem, é... Eu acho que ele... Pra mim ele é o típico jogador que gosta de farra, né? Até aí nada conta, a gente também gosta, embora a gente não jogue bola, mas... Então ele... Você tinha um chulapa, gostava ou bateu o bolão? Exatamente E ele... Acho que tem um... Uma fragilidade física ali que não combina muito com esse espírito de vida que ele leva. Ele deveria se cuidar mais. É, deveria, é... Acho que se ele fosse um estilo budista, assim, sabe? Um cara que ia acordar às cinco da manhã pra meditar, treinar, fazer os exercícios, dizer que ele teria uma vida mais longa no futebol, mas acho que ele... Ele sofre um pouco com isso, né? Eu gosto do jeito que ele joga a bola, mas ele não rende o quanto deveria, então... Mas... Eu sou contra o uso de redes sociais pro jogador de futebol, acho que eles... Acho que eles não conseguem usar, né? Tipo, eles não sabem usar, eles... Eles têm que... Essa coisa de lavar roupa suja na rede social é... Pra mim é... Não funciona e só atrapalha o time. O lance do Twitter pra mim que é muito louco é que... É... Quando a gente era moleque, a gente falava um monte de merda, né? Tipo... Mas falava e ninguém ficava sabendo o que a gente falava, né? A gente falava no vestiário, falava no colégio, no banheiro... Tudo bem! E tinham merdas que eram... Se você publicasse essas merdas naquela época, ele ia falar... Nossa, esse moleque enlouqueceu, né? Só que o... O Twitter, ele... Ele abre isso pro mundo, né? Então o cara acha que ele tá falando com o vizinho, tá falando com os amigos... Mas na verdade ele tá falando das merdas pro mundo inteiro escutar. A Piauí, ela traduziu uma matéria da... Que saiu na Slate... Nessa... Nessa última edição... É muito legal que assim, é... Basicamente o resumo é assim... Como ferrar sua vida com um tweet, né? Então o cara, ele entrevistou pessoas que deram aquela tweetada... Tipo, não pensaram muito bem na hora de apertar o... O... O Enter... E aí... A vida acabou, né? Tipo, perderam emprego... É... Sabe? Perderam tudo... Ficaram desempregados porque... Não pensaram muito bem na hora de escrever, né? Então aí... Começou com aquela menina que... É... Tava indo pra África... Uma americana que era Relações Públicas... Tava indo pra África... Falando assim... Ah, não... Eu não... Acho que eu não vou pegar AIDS... Ah, eu sou... Eu sou branca... E ela era Relações Públicas de uma... De uma empresa... E ela fez isso antes de entrar no avião... Aí entrou no avião... Desligou o telefone... E quando ela chegou na África do Sul... Tinha tipo... 70 mil retweets... E ela perdeu emprego dois dias depois... Nossa... Badi, você tem alguma coisa... De um escritor que beba? Eu não confio muito em... Um escritor que não bebe... Não sei porquê... Então... É... Bom... Você já comprou quase todos, né? Aqui no... É bom dizer isso... Pra quem tá assistindo a gente... Mas eu... Eu tenho... Umas duas sugestões pra vocês... Se quiser... É... Esse aqui é o... É o... São os... Diários do Kenneth Tinan... É... É... Bom... Ele era um... Quase um alcoólatra, né? Praticamente, né? Um cara que escrevia... Perfis incríveis... Um baita jornalista... E aí... É... É... Ele escreveu um diário... Que só foi publicado... É... Depois da morte dele... Porque ele era um libertino, assim, né? Gostava de... Surubas... Sacanagem de todos os tipos... E aí tem uma... Uma entrada no diário dele... Que ele... Ele fala assim... Descobri que... Me disseram que o efeito do álcool... É... Via supositório... É... Mais legal do que... Via oral... Aí ele fala... Aí testou... O efeito do álcool... E depois ele conta o que aconteceu com ele... É o cola da cachaça... E o outro aqui é um... É um... Luiz Martins... Que escreveu... Um romance... Lapa... Né? Então... Sobre o... O bairro do Rio de Janeiro... É... E aí esse... Esse... Livro vem com... Um CD com sambinha sobre a Lapa... Eu nem sei se você gosta de samba... Não te conheço como bem assim... Mas... É um livro que... Também eu recomendaria pra você... Como eu sou na Piano de São Paulo... Eu vou levar esse pra fazer um... Um paralelo... Eu gosto do samba quando tem melancolia... Eu gosto menos do ritmo... E mais... Da melancolia... Eu gosto de áudio... Eu gosto de áudio... Porinho na viola... Vasoline você gosta? Hum... Pra caralho... É... Então vasoline é o meu favorito... Muito... Muito... É... E é um cara que bebia bem também... Bebia bem... Quanto é essa? Esse aqui tá... Trinta e cinco... Mas eu vou fazer por trinta... É... É... Um desconto para os vizinhos... Tá vendo? Não é só com ginho... Que a gente gasta... Obrigado... Bara show-yo...